Moda genderless, veio pra ficar? Qual que é a diferença de moda genderless e unisex? É a mesma coisa? É pro mesmo público? Pra quem que é a moda genderless? É coisa do momento? É coisa de tempos modernos? Hoje, nesse canal, a gente vai falar um pouquinho sobre a moda genderless. Se vocês não te interessam, fica aí. Gente, o que é a moda genderless? É um movimento que busca romper com as normas tradicionais e as roupas não são projetadas especificamente pra homem ou pra mulher, mas sim projetadas pra atender qualquer pessoa. Ela pode incluir uma variedade de estilos, então podem ser peças de roupas mais andróxicas, que misturam ali as características femininas e masculinas numa roupa só, numa vestimenta, ou peças tradicionalmente femininas e masculinas. Só que a grande questão aqui é desvincular essas peças da imagem mulher e da imagem homem, dizendo que saia, é só a mulher que pode usar a vestida, é só a mulher que pode usar. Porque até ali, em meados de 1920, a calça não era usada por mulheres, a calça era uma vestimenta masculina. Então, o genderless é desvincular essa ligação de tipos de peça com o gênero. E por isso que a moda genderless é diferente do unisex, porque o unisex, ele atende ali o público masculino e feminino, mas em peças que são de comum gosto. Então, você vai ter ali, talvez, uma t-shirt, um moletom. Vão ser roupas neutras e básicas, que não refletem a personalidade e o estilo da pessoa. Então, o genderless, ele busca romper completamente esse conceito de que certas roupas são próprias pra homens, certas roupas são próprias pra mulheres. E dessa forma, ele propicia maior liberdade de expressão do indivíduo. De ele ser quem ele quiser, dele vestir o que ele quiser. A moda genderless é de uso pra qualquer indivíduo. Muito se liga ao genderless das pessoas não binárias, mas a verdade é que esse não é o único público. Existem pessoas mais criativas, que gostam de se expressar, que gostam de experimentar coisas. Então, a moda genderless atende todo tipo de pessoa que queira usar a roupa que bem entender e que queira se ver livre de rótulos e julgamentos. A moda genderless ainda é muito recente, então uma das dores dos consumidores é encontrar variedades de opções que atendam ao estilo daquela pessoa. Hoje a gente já tem algumas marcas que trabalham com genderless, mas na maioria dos casos, essas marcas são roupas largas, roupas de linha reta, roupas mais neutras, pra atender a anatomia de todos os corpos. E daí, eu, pessoalmente, não acho que o caminho seja por aí. Eu acho que teria que ter, por exemplo, a calça, a saia, o vestido, pra anatomia de cada corpo. Como hoje a gente tem calça pra corpos masculinos, a gente tem calça pra corpos femininos, eu acho que a gente teria que ter a opção de todas as peças pros dois corpos. A moda genderless que a gente vem vendo nas marcas são essas roupas linha retas, roupas largas, oversized, neutras, que podem acabar por não refletir a personalidade da pessoa, porque são roupas ali que tentam realmente atender ali um geralzão, pegar tudo que puder. E é o exemplo de dois apresentadores que eu adoro, que é o Jonathan Van Ness e o Tan France, que eles fazem o Queer Eye e o Tan France faz também o Next in Fashion. E o estilo dele já não tem nada a ver com essas roupas. Mas também já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa se as marcas já estarem trabalhando com moda genderless e também a marca faz ali o que ela pode dentro do estilo dela, né? E não, essa moda não é uma modinha, não é uma moda de tempos modernos. A moda genderless já vem fazendo parte da história desde o século XIX, onde as crianças, meninas e meninos, costumavam usar vestidos até os 4 ou 6 anos de idade. Não havia distinção da vestimenta das crianças nessa época. E também em 1914, Poucorrer fez a calça para a mulher, só que na época não foi popularizado, não foi aceito, teve esse preconceito como a gente tem preconceito com a ideia de homem usar saia, com a ideia de homem usar vestido. Aquela época, quando Poucorrer fez a calça para a mulher, a sociedade não estava preparada, como de repente a nossa sociedade não está preparada hoje para as mudanças que estão por vir. Então, só em 1920 que Poucorrer começou a usar a calça de maneira informal, só por usar, só por querer usar calça. Antes a calça, ela tinha uma finalidade para as mulheres na natação e para praticar esportes. Mas em 1920 a Poucorrer usava a calça apenas porque ela queria se vestir daquele jeito. E dez anos depois, em 1930, a calça começou a ser aceita para o uso das mulheres, como um traje informal, como um traje somente porque temos a calça. Além de Coco Chanel, nomes como Greta Garbo, Catherine Hepburn e Marlene Dietrich, popularizaram a calça para o uso das mulheres. Em 1980, durante a era do Glen Rock, músicos como David Bowie, Boy George e a banda Kiss desafiaram normas pré-estabelecidas e vestimentas com seus estilos de vestir. Muitas vezes com cabelo comprido, com maquiagem, com salto, com roupas apertadas, pele amostra, sensualidade. E vejam nessa foto do Kiss, vejam se isso remete para vocês uma feminilidade, se remete a uma figura feminina. Não remete, os caras estão de salto, estão de roupa justa, estão com a barriga ali e o peito aparecendo, cabelo comprido e remete a algo feminino? Para mim não remete. E a moda genderless é justamente sobre isso, é sobre desvincular o salto, desvincular a maquiagem, desvincular a sensualidade, desvincular isso à figura feminina, ou desvincular tal coisa à figura masculina. E hoje na nossa sociedade contemporânea, temos grandes artistas que consomem dessa moda genderless, para você se inspirar, inclusive. E entre eles podemos citar Janelle Monnet, Lil Naset, Sam Smith, Billie Eilish, Jonathan Van Ness e o Líndio Harry Styles. Harry Styles ou Harry Styles? Harry Styles. Importante ressaltar aqui que a moda genderless não é uma nova caixinha, é sobre você ter liberdade de vestir o que você quiser, e ter opções para isso. Então não é sobre também você entrar num novo rótulo, é realmente sobre abrir possibilidades, fazer experimentações, praticar a sua criatividade, e se sentir bem com isso. Se você gosta de usar roupas tipicamente femininas, ok. Se você gosta de usar roupas tipicamente masculinas, ok também. Se você gosta de usar os dois, ok. E você deve ter a oportunidade de fazer isso. Então no fundo é sobre isso, é sobre a liberdade de ser quem você quiser ser. Eu vou deixar duas marcas aqui bem legais, de moda genderless, que é a Urbélico e a Another Place. Eu cheguei a encontrar umas outras, mas fui procurar no site, parece que já não existem mais. Então realmente são poucas as marcas que trabalham com essa moda. Mas se você é uma pessoa que sofre com isso, que sofre com a falta de opção nesse segmento, saiba que é possível montar muito look bacana, transmitindo a imagem que você quer passar. Talvez tenha que transitar ali na sessão masculina, na sessão feminina, entender ali o que combina com você. Talvez fazer alguns ajustes pra que aquilo funcione no teu corpo, fique bem no seu corpo. E por fim, estilizar com um bom acessório, com uma boa bolsa, com um bom calçado, tudo pra deixar a sua cara do jeito que você gosta. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigada por ter ficado me ouvindo até aqui. Se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreve no meu canal, que toda segunda e quinta tem vídeos novos aqui. Sobre moda, sobre comportamento, sobre cultura pop. O que vier aí na minha cabeça. Tá bom? Muito obrigada. Vejo você na próxima. Um beijo. Tchau.